E aí rapaziada, cheguei, e aí como é que vocês estão mano, bem vindos a mais uma gameplay, tamo junto, no modo improvisado, pra quem não sabe, tô morando aqui na Barbários no container, ainda não tô com meu setup completo certinho, setup top pra gravação de gameplay, mas vamos aí mano, seguinte, hoje caiu no colo Fórmula 1 2021, e vamos fazer um modo carreirazinho, o início do modo carreira, demorou mano, deixa o dedo no like, fortalece que é nóis, vamos aí, eu acho que eu nem configurei direito as paradas, mas vamos aí, ótimo para principiantes, porra, pelo amor de Deus, o pai é desafiador, difícil, para aqueles que desejam, difícil que é o bom. Selecione uma equipe, escuderia Alfa Tauri, Alfa Tauri, Aston Marte, Alfa Romeo, vixi, Haas, Haas é tristeza pra caramba, vamos de que, Aston Marte, vambora? Aston Marte, é a única, é a única que, ah tá, porque é Fórmula 2, vai começar a carreira no Fórmula 2, então vai, vambora, vamos de Aston Marte, no rolê. Configuração do ponto de frenagem, iniciar ponto de frenagem, estilo de corrida, especializa, desenvolve a experiência padrão. Ah, eu quero, não quero configurar nada não, eu quero, quero correr. O que será que é isso? Vambora, rapaziada, então deixa o dedo no like, fortalece que é nóis. Vambora. Fórmula 1, avançar. Se o som do jogo fica baixo. Que corrida incrível, olha só, todos os pilotos estão sendo muito agressivos, dá só uma olhada. Todos devem estar sentindo a pressão agora, mas ninguém deve estar sentindo mais do que o jovem Aiden Jackson da carne. É isso mesmo, segundo rumores do paddock, o Jackson tem chances de ir pra Fórmula 1. E com poucas voltas restantes, essa corrida ainda não tá decidida. O clima aqui está elétrico, e não podíamos ter pedido um final de temporada melhor pra Fórmula 2, aqui em Abu Dhabi. Nesse ritmo que a gente vai, vambora. Aiden, tá indo muito bem. Continua focado, sabe o que fazer. O foco é o meu, irmão. O foco é o meu. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 20.3 segundos. Esse aqui? Quer pra botar pra mamar? Valeu. Fica pra trás aí, ô otário. Segundinha. Nossa, aí vem. Tá aqui pra o próximo? Vamos lá, motos. Ô, irmão. Vamos embora. Isso aqui segue. Como eu odeio essa pista, galera. Meu Deus. E dá pra reparar pela tocada fraca. Bom trabalho. Essa é a nova volta mais rápida da corrida. Ah, volta mais rápida. Atrás de volta mais rápida, irmão. Tá. Aí, mam, acima, tá? Vamos lá, vamos lá. Quis manter por dentro Foi inteligente Ui Amor Agora mamou Tá aí mais forte Ou não Caralho, que louco Face Break Check G50 Ele fez Vert Check G50 Vai, e o foco tá onde? Quando ele espalhar O pai vai botar Segura Caralho Vai tá quente Vem Ok 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 Pegou bem Foi um trabalho fantástico, Aiden Porra É nóis É nóis, rapaziada Ué? E ele conseguiu Sim, Jackson conseguiu Aiden Jackson é o campeão Que vitória do Jackson Que vitória Não poderia ter ido para um piloto melhor Um resultado magnífico Ele já falou sobre seus sonhos de um dia pilotar pela Mercedes na Fórmula 1 Esperamos que as pessoas certas estejam assistindo hoje É? E aqui está ele O homem do momento Aiden Jackson Uma corrida sensacional E uma vitória fantástica para esse piloto incrível Verdade Depois disso eu garanto que o Jackson vai ser o assunto do momento Em várias reuniões de equipes da Fórmula 1 O futuro é brilhante para esse jovem piloto Caralho Meu pai? Será que é meu pai? Tem cara de milionário, gordinho No pique Eu não sei Caralho, patrô da Claro Essa é uma chance única Um sonho virando realidade Para responder essa pergunta Eu me sinto como uma criança Olho ao meu redor E me vejo cercado dos meus heróis Sabe? Preciso até me beliscar algumas vezes Então Sim É um pouco assustador Mas na pista A velocidade O barulho Até o cheiro É tudo igual Eu espero pilotar assim também E em relação ao Casper Ackerman Está um pouco intimidado Por ter um piloto Tão experiente Como seu primeiro colega de equipe Na Fórmula 1 Como está sendo a relação de vocês? Eu sempre admirei o Casper Como alguém que eu queria ser Quando eu era criança As paredes do meu quarto Estavam cheias de fotos dele Meu sonho foi sempre ser o Casper Mas Acontece que agora Eu estou correndo ao lado dele O que é bom para mim Posso aprender com o melhor Caralho Além disso As lendas começam em algum lugar, né? Aiden Queria saber a sua reação Sobre as óbvias comparações Que estão sendo feitas entre você E o outro piloto da Fórmula 1 Assim como você Ele fez a transição da F2 para a F1 Na temporada passada O que tem a dizer para a imprensa E aos fãs Que estão te chamando De novo Devon Butler Vou botar para mamar Fala isso O novo Devon Butler Não vejo problemas Quer dizer que dá para descartar o velho? Você passa boa impressão Eles gostam de você Não sei por que estava preocupado Obrigado Você vai se sair bem hoje Tenho certeza Só precisa fazer o que fez na F2 Fica tranquilo Valeu, Brian Não vou te decepcionar Porra Lógico que vamos Vambora Vamos acelerar É hora para a Fórmula 9 E a nova temporada está chegando Então isso foi em 2019 É isso que eles falaram Lá no Quando a gente escolheu Começa em 2019 E agora é a temporada 2020 Então assim, o começo A nova temporada de Fórmula 1 Ahn Não liso a história Calendário repleto de corridas pela frente É hora de abrir um espaço na sua agenda Ahn Papo 1 Como é que eu atendo? 1 aceitar 4 recusar Aceitei Estou aqui no canto Pode Pode Beleza Vou fazer Faça o que precisa fazer Eu te vejo antes da corrida Legal E aí, Andy Eu te disse tudo Estou muito feliz Ter você conosco Você já sabe disso Se precisar de qualquer coisa É só pedir Olha o Brian Ele é seu representante Ih, minha mãe ligando Tudo deu Fala, mãe Oi Oi Tá tudo bem Tudo certo, mãe Tudo certo Eu estou me preparando Vi a sua entrevista E? Você precisa cortar o cabelo Ah É Bom Obrigado Mas tirando isso Você estava ótimo Obrigado, mãe Eu estou muito orgulhosa de você, Aiden Eu sei, mãe Ah, obrigado Obrigado Queria poder estar lá com você Você sempre trabalhou por isso É Eu sei Mas vocês todos podem vir na próxima Faça o que sabe E tudo vai dar certo Valeu, mãe E lembre-se Olha o retrovisor Dá sinal E não passe o limite de velocidade Grande conselho Anotei tudo Eu sei, querido Falo com você mais tarde Obrigado Tchau É isso aí, rapaziada Então, a próxima corrida Será na Austrália Onde o pai domina Beleza, rapaziada Mas vou deixar para o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessa primeira introdução De Fórmula 1 2021 Opa Calma aí 9 voltas restantes Calma aí Isso aí é o próximo vídeo Calma, calma Está muito afobado Pô, é papo Não tem um CG Não tem uma história Não tem nada, rapaziada Então, próximo vídeo A gente já começa dando pau Na Austrália Demorou? Tamo junto Muito obrigado Deixa o like no vídeo É nóis Tamo de volta com o Fórmula 1 Fazendo a carreira aí pra vocês E nas lives da Twitch E nas lives da Twitch também Vou fazer o modo co-op com alguém Com o Lugero Ou com alguém que queira fazer Demorou? Tamo junto É nóis Paz É nóis, rapaziada Obrigado Ó, rapaziada Me acompanha lá no Instagram E eu tô correndo o Campeonato Brasileiro de Drift Dá um apoio lá Pra nóis Tamo junto Valeu